Para você que trabalha junto com vários alunos, já formou várias pessoas, o que representa em voto popular ganhar um prêmio como esse? Isso ratifica realmente o nosso trabalho. Porque nós somos educadores, estamos emocionados. É o décimo ano que nós conseguimos o décimo troféu. E parabenizar as organizações Rômulo Maiorana, porque se não fossem as organizações Rômulo Maiorana, nós não estaríamos aqui nessa alegria toda. E o próprio, como eu falei, o presidente executivo, Rômulo Maiorana Júnior, ele é o exemplo do empresariado. Então ele puxa todos nós para trabalharmos, nos dedicarmos, superarmos a crise no Brasil. E o voto popular ratifica realmente o nosso trabalho. E eu agradeço aos meus colegas de diretoria, aos meus colaboradores, a todos os meus funcionários, aos meus alunos e toda a família ideal por esse grande troféu. Este ano nós conseguimos um fato inédito para o Pará. O aluno nosso, ele conquistou o Bruno Melo, aluno do convênio militar. Ele passou por todas as provas e vai ser o representante do Brasil. Representar o Brasil, o único paraense das Olimpíadas de Astronomia em Tailândia, que será realizada em novembro. Então para nós, somos educadores, é um grande prêmio, é uma felicidade. Obrigado. 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 Obrigado.